O programa Coroatana TV está acompanhando o trabalho da Polícia Civil nas investigações do estelionatário que foi preso no domingo passado. Estamos falando de Francisco Alves, o Bodó. Só para se ter uma ideia, na manhã desta quarta-feira, cerca de sete pessoas registraram queixo aqui na delegacia, dizendo que foram vítima desse estelionatário. Uma dessas vítimas é da cidade de Timbiras. Uma senhora de 56 anos teve em sua conta um empréstimo de barra de R$ 36 mil, feito pela promotora Bom Jesus, de propriedade do Bodó. Ela disse que o Bodó movimentou esse dinheiro todo da sua conta bancária e que não deu nenhum centavo para elas. Outras pessoas também fizeram aqui registro de queixa. Uma delas chama a atenção. Ele usava a conta dessa pessoa desde 2016. E o número do empréstimo, o valor já chega a R$ 100 mil. Essa pessoa disse que em de seis em seis meses ele fazia esse empréstimo e que ela recebia apenas R$ 2 mil. Quando foi ao banco, a contia, o débito já estava nesse valor de R$ 100 mil. Outras pessoas também registraram queixa aqui na DP. O Bodó foi preso no domingo passado e foi levado para o presídio onde está à disposição da justiça. A polícia civil investiga esse estelionatário e já diz que ele é um dos maiores estelionatários da região aqui de Coruatá. Vítimas de Timbiras, de Coruatá, de Peritoral e de outras cidades estão vindo aqui na delegacia registrar queixa contra ele e que teve em suas contas empréstimos indevidos feitos pela promotora Bom Jesus.